Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Para comemorar o dia da micro e pequena empresa, que é hoje 5 de outubro, o governo federal lança um novo programa de crédito e realiza uma semana inteira de eventos. A ideia é orientar e estimular o microempreendedor para que as boas ideias e a disposição para o trabalho possam virar novos negócios. Informação sobre crédito foi o que este grupo de microempreendedores veio buscar nesta unidade do SEBRAE em São Paulo. Olhos e ouvidos atentos às explicações do consultor. Eu venho do mundo corporativo, não tenho experiência na área comercial, principalmente em gestão financeira, em conhecimento de marketing. Então eu estou participando de todas as oficinas, inclusive dos cursos também à parte, como gestão financeira, modelo de negócio, plano de negócio, buscando conhecimento para poder então entrar no meu negócio com a certeza de que eu vou cometer o mínimo de erro possível. A palestra é uma das ações da Semana Nacional do Crédito, realizada em todo o Brasil ao longo deste mês de outubro. Nós buscamos apresentar uma conscientização sobre o crédito, principalmente mostrando que é necessário você ter informações sobre o negócio, para que você possa ter um direcionamento melhor sobre qual o valor que você precisa, para que você vai estar utilizando. Conscientizar sobre a importância de ter um planejamento antes de mais nada, antes de você assinar qualquer tipo de contrato. A Semana Nacional do Crédito é uma das ações do governo federal para incentivar e apoiar o microempreendedorismo no Brasil. E além da orientação técnica do SEBRAE, a iniciativa traz uma parceria com sete bancos e instituições financeiras, que vão oferecer nove bilhões de reais em crédito, para que os microempreendedores possam ampliar os negócios e equilibrar as contas da empresa. Na Semana Nacional do Crédito, o primeiro contato com representantes dos bancos, pode ser feito já nas unidades do SEBRAE, numa conversa com os agentes das instituições financeiras. É importante a orientação, porque assim como a falta de crédito quebra uma empresa, o crédito exagerado também pode quebrá-la. Então é importante a gente, aqui com o SEBRAE, através desse espaço, entender o que o cliente faz, entender o que ele quer, e aí então ofertar o melhor produto possível para ele. O engenheiro Ciro Bernardes Jr. tem uma consultoria de meio ambiente. Ele negocia um empréstimo para trocar um financiamento que já tem, por outro com juros menores. Conversou com o representante do Banco do Brasil e pretende fechar o empréstimo nos próximos dias. Percei, eu vi e foi bastante produtivo, eu acho que me deu algumas coisas concretas de como eu posso caminhar daqui para frente. Os pequenos negócios representam quase 99% do total de empresas ativas e são responsáveis por 27% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. 70% da renda das pessoas ocupadas no setor privado e aproximadamente 44% da massa salarial das empresas também vem das micro e pequenas empresas. E nos últimos 10 anos, a participação do Simples na arrecadação total dos tributos federais quase que dobrou. Avançou de 4,2% para 7,9% das receitas. Todo esse desempenho reforça a importância e a necessidade de oferecer e facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas, mas sempre com orientação. Você precisa ter uma ciência sobre qual que é esse valor, o quanto que a empresa pode necessitar de capital, se ela consegue pagar isso, em quanto tempo que vai estar pagando esse capital, porque o interessante, o importante é que a empresa não vai pagar juros necessários. O presidente Michel Temer esteve no Maranhão, onde conheceu as instalações do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, que é o principal do Hemisfério Sul e estratégico para o Programa Espacial Brasileiro. Alcântara foi a primeira capital do Maranhão. Hoje, a cidade histórica convive com a alta tecnologia do setor aeroespacial. É na península de Alcântara que está localizado o Centro de Lançamento de Foguetes da Força Aérea Brasileira. O presidente Michel Temer fez uma visita ao Centro de Lançamento de Foguetes, com ministros e autoridades, Temer conheceu instalações como a sala de controle, onde fica o coração do centro e todas as ações são gerenciadas durante as operações. O Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara é o principal em todo o Hemisfério Sul do planeta e é estratégico para o Programa Espacial Brasileiro. Localizado na linha do Equador, tem uma proximidade maior da superfície terrestre com o espaço, o que permite lançar satélites e experimentos com uma economia de até 30% no combustível. Ela vai ajudar de duas maneiras, aprimorando a tecnologia, porque nós usamos hoje a tecnologia dos satélites para monitorar o desmatamento e queimadas, isso melhora porque nos dá mais autonomia, hoje a gente não iria precisar de favores nem de comprar imagens, e também ao mesmo tempo que ajuda a economia, ajudando a economia ajuda também, porque quanto pior a economia, mais fragilizada fica a defesa do meio ambiente. Cerca de 900 profissionais entre civis e militares trabalham no local. Desde que foi criado, há 34 anos, foram lançados no centro mais de 470 veículos espaciais, nacionais e estrangeiros. Basicamente, nós fazemos dois tipos de lançamento. Um tipo de lançamento nós fazemos com os foguetes de treinamento, que nós chamamos, cujo objetivo é manter os nossos sistemas operando, continuamente sendo testados, e também manter a nossa equipe operacional treinada. Outro tipo de lançamento que nós também fazemos aqui são de foguetes suborbitais que carregam como carga útil alguns experimentos, experimentos de engenharia, experimentos de biologia, nas mais diversas áreas, com instituições científicas brasileiras e internacionais. Aqui no centro, a Torre Móvel de Integração, reconstruída em 2012, tem 33 metros de altura. Ela é considerada uma das mais modernas plataformas de lançamento de foguete de médio porte do mundo. Uma sociedade moderna requisita muito o desenvolvimento tecnológico, ciência, tecnologia, conhecimento. Acho que o Brasil está nessa trilha, né? Embora tenha dificuldades, eu reitero, de natureza orçamentária, para que alguns projetos possam evoluir como necessários são nas suas evoluções, mas realmente um país que pretende se modernizar, que pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem que voltar os olhos para ciência, tecnologia e informação. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto